Na rua, a movimentação da polícia militar. Dentro desse prédio, um homem havia acabado de ser morto a tiros. O prédio é esse aqui, no bairro Serra Dourada 1, na Serra. O que vizinhos, moradores aqui da rua, contaram pra gente é que lá em cima, na parte de cima, tem algumas kitnets. Suspeito e vítima moravam ali em cima, cada um no seu apartamento, cada um na sua kitnet. Moradores contaram pra gente que por volta de sete, sete e meia da noite desta terça-feira, ouviram barulhos de tiros. Muitos disparos. Esperaram alguns minutos e saíram pra ver o que tinha acontecido, se tinha algo aqui na rua. Perceberam que essa possível confusão, esses tiros, tinham acontecido dentro de uma das kitnets. Foram então ao local pra dar uma olhada e encontraram a vítima caída dentro do próprio apartamento. Esse morador conta que se desesperou ao ouvir os tiros e com a ajuda dos vizinhos, acionou a polícia militar. Na faixa de umas 19h45, mais ou menos, aí eu ouvi os disparos e esperei um pouco, né, mais ou menos 20 minutos e vim pra rua. Chegou aqui e o pessoal já tava, já um pouco, né, avoraçado. Os vizinhos acionaram, né, os CIOides, os CIOides pediu pra acionar o SAMU. Segundo a polícia militar, as equipes foram até a kitnet e pela fresta do portão viram a vítima caída, ferida. Os moradores informaram pra gente, explicaram que lá dentro das kitnets é mais ou menos dividido da seguinte forma. Cada kitnet tem o seu portão, abrindo o portão você tem um espaço como se fosse uma barandinha e então você tem a porta de cada apartamento, de cada kitnet. Segundo a polícia militar, o portão da kitnet da vítima estava trancado, a porta estava meio aberta. Ao lado do portão, segundo a polícia militar, tinha uma cadeira, um banquinho, que inclusive teria sido usado pelo suspeito pra que ele pulasse o portão e tivesse acesso ao apartamento, a kitnet. E pra entrar, os militares tiveram que fazer isso. Pularam o portão, aí sim, entraram na kitnet e perceberam que o homem, a vítima, havia sido baleada. A vítima foi identificada como Carlos Alberto Assis de Oliveira, de 29 anos. O SAMU foi acionado e no local constatou que Carlos Alberto já estava morto. Policiais militares e civis conversaram com vizinhos, moradores e conhecidos de Carlos Alberto pra tentar entender o que pode ter acontecido dentro da kitnet e também quem seria o autor desse crime. O que testemunhas contaram para a polícia militar é que um dos vizinhos de Carlos Alberto seria o autor desse crime. Ele teria baleado a vítima. Inclusive, essas testemunhas também relataram pra polícia que depois dos tiros, esse vizinho desceu as escadas, fugiu, correu pela rua. E depois disso, não voltou mais pra kitnet. Não foi mais visto. Vizinhos contaram que não ouviram nenhuma discussão entre vítima e suspeito antes dos tiros. A gente fica meio assustado porque o bairro é tranquilo, a rua é tranquila, nunca teve, né, como se diz, nunca teve isso aqui a primeira vez, então a gente fica assustado. O corpo de Carlos Alberto foi levado para o DML de Vitória. O caso será investigado pela Divisão Especializada de Obsídios e Proteção à Pessoa da Serra. O caso será investigado pela Divisão Especializada de Obsídios e Proteção à Pessoa da Serra.